Música Coé rapaziada, beleza? Aqui que fala o Arqueiro Gamer E vocês estão vendo aqui mais um vídeo de easter egg no canal No Black Ops 3, no mapa God of Croft da DLC Decent, a DLC 2003 E hoje estamos aqui para mostrar para vocês Como a gente consegue ganhar uma arma nova Arma Ranch, que é a chave de feno que vocês conhecem Do multiplayer, que é uma arma de mercado negro E para você pegar ela, você precisa Passar do round 5, antes do contador Chegar a 5 minutos É bem difícil É uma tarefa fácil, você tem que ser ágil, tem que ser rápido Porque, rapidamente Eles demoram até um pouco para aparecer Então, o que eu recomendo Que vocês usarem É usarem chicletes que possam Te ajudar, aquele chiclete de insta-kill O chiclete de kabum Inclusive Não abrir nenhuma porta e tentar fazer isso Aqui em menos de 1 minuto por round Pelo menos Assim a gente consegue É... Mais rápido possível Conseguir É... Despassar disso todo Esse perrengue aqui, né? De certa forma É... Então, é... Quando eu conseguir Eu volto com vocês aí, ok? Então, voltamos aí Vocês puderam ver que... Vocês... É... Viram aí que eu completei Ele falou que... O negócio vai estar lá no... No... No tanque de... No operations bunker, né? O... Banque de operações É... A gente então se direciona pra cá Tá? E ele vai estar bem aqui Você tem que esperar só uns 10, 20 segundos Uma coisa assim É... Aqui dentro Tá? Só pra ele dar uma... Ele ativar Logo depois Ele vai estar disponível aqui, ó Falei Por 100 pontos A chave inglesa É... É... Até não sei qual round Ela... Ela é... Ela é eficiente É... Dando um... Um hit só, né? Eu acredito que ela seja Mais forte que a Bowie Knife Eu não sei Talvez isso Eu acho... Eu acho que seria um chute... Um... Errado Porque a Bowie Knife é 3 mil pontos E ela é uma arma de nível 4 Mas... Assim... É uma arma secreta A gente não sabe ainda Até que round é É... Ela pode ser usada Para até um hit kill É... Eu acredito que seja até o level 10 Como as outras armas comuns É... Vamos esperar que seja mais E assim... É uma arma boa mesmo É... É... É uma arma do mercado negro lá Do zumbi Do... Do multiplayer E assim... Eu recomendo você fazer É... O... O desafio em si É o mais... É a parte mais complicada É obviamente... É... Vocês não viram eu passar Porque eu... Eu falhei... Falei várias vezes Então... Eu tive uma pequena ajudinha aí Do... Do editor... Né? Da edição Pra poder me ajudar aí... A cortar aí o vídeo E... É... Pular pra parte que eu precisava Ok? É... Assim... Eu recomendo você usar as armas Do... RK5 Você ficar treinando Que nem maluca Atirando Procurar em todas as janelas Sempre... É... Chicletes de insta-kill Né? De morte instantânea Aquele cabumzinho Aquele nuke Que você sempre usa É... Ou até melhor Massageiro Que te dá uma... Que te dá uma... Uma... Uma vantagem De... De... De ganhar uma arma Com... 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 Tecarapante Já... Ja... É... De cara ativando Então... É... É... Vão... Vão... Tentando... Vão treinando... Uma hora vocês vão pegar o jeito Você vai pegar o ritmo E ai vocês vão... É... Com certeza vão conseguir pegar a arma Se você gostou então deixa o seu like Eu acho que eu tenho sido um dos primeiros Brasileiros A ter feito esse vídeo Eu tô fazendo esse vídeo no dia 13 De julho de 2016 Às 1 da manhã Então assim Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se foi útil, deixa o like se você gostou Se estiver bem explicadinho Eu sei que o desafio pode ser um pouco difícil pra vocês Vai ser um pouco difícil mesmo Mas vão treinando, vão treinando Uma hora vocês vão seguir, ok? Eu consegui na terceira tentativa Então assim, não foi tão fácil Vocês têm que chegar até o round 5 Antes dos 5 minutos E aí ativa o desafio Então assim, se você gostou Deixe seu like, compartilhe o vídeo Se gostou mais ainda Compartilhe, na verdade Se inscreva no canal se você é novo Vídeo de quase 12 dias Essa semana e a próxima semana Vídeo exclusivo de B3 E a DLC nova Decent Então se inscreva aí Pra acompanhar o vídeo e o canal Os vídeos e o canal aí Eu conto com vocês E eu vou ficando por aqui E vocês vão ficando por aí E valeu E até o próximo O próximo vídeo Me acompanha aí Valeu Fui Até mais E aí